Agora eu vou começar de novo a falar do assunto do Ipsaúde. Eu iniciei o programa de hoje falando desta suspensão de 600 carteirinhas, mais de 600 carteirinhas de beneficiários do Ipsaúde. Eu tenho na linha agora a Dona Maria Cedro de São João, que é uma das pessoas que tiveram este benefício suspenso, Dona Maria Clara. A senhora está me ouvindo, Dona Maria? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Quer dizer, tudo bem mais ou menos, né? Como é que foi para a senhora receber essa notícia? Como a senhora ficou sabendo dessa suspensão da carteirinha da senhora, do benefício? Olha, o benefício não é meu, é de minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 75 anos e aí meu pai é dependente dela. E eu fui marcar a liberação, pedi liberação dos trânsitos dentro, que ele é hipertensio, é um periódico. Ele tem marcapato e a droga de tiroides. Então, ele... Diariamente, mês, 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 mês. Desde quando eles estão fazendo a rotina de saúde. Alguns exames foram pedidos pelos médicos dele, tanto pelo cardiologista, como os demais outros médicos. Quantos anos a mãe da senhora tem? Oi? Quantos anos a mãe da senhora tem? 75 e meu pai, 78. E eles dois estão prejudicados ou só a mãe da senhora? Os dois foram prejudicados porque eu não consegui a liberação dos exames dele. E o IPES, eles já... A senhora que, por falta de pagamento, estava dispensa, as carteiras deles dois. Procurei o responsável pelo IPES, a menina Valente, que se eu quisesse retornar, eles iam entrar como iniciante e ainda iam ficar... É, na carência. A senhora que está em Cedro de São João, está tentando resolver o problema, os pais da senhora, cardiopatas, com problemas de saúde, que precisam de cuidados, que são idosos, nem isso sensibilizou, nem isso foi capaz de transformar ou de modificar a situação para os pais da senhora, é isso? Não, nem isso. E não consegui a liberação. E a liberação dos exames dele. E no contra-cheque, continua vindo desconto? Não, até eu observei que desde 20 de janeiro, que o... não vem descontando. Só que nós não recebemos nenhum comunicado, nem por televisão, nem... Nenhum telefonema. Nada, nadinha, né? Eles não deram a mínima, nada, nada, eles comunicaram a gente. Como os contra-cheques não chegam mais, a gente tem que puxar... É, a gente desculpa, o senhor não está desculpando. E quando eu desculpe, que eu realmente puxei, está desde janeiro, que não está fazendo esse desculpe, eu te reparo. Ô, dona Maria Clara, dona Maria Clara, como é que tem sido para a senhora tentar administrar esse problema aí, uma vez que os pais da senhora precisam constantemente de cuidados médicos? A senhora está pagando por fora para poder ter assistência? É, aí a gente está pensando agora em pagar para ele fazer o desculpe, porque ele precisa do janeiro para levar para o retorno da consulta. Ao senhor Christian Oliveira, do Ipsaúde. Christian Oliveira, eu deixo aqui esse registro desta filha, que tem pai e mãe doentes, idosos, que necessitam da assistência, que precisam de médicos, que tiveram os suspensos, foram suspensos aí os serviços para esta mulher e para este homem que tem mais de 70 anos, são idosos, precisam de ajuda. Contribuíram anos e pagaram por isso. Qual é a justificativa? Os nossos microfones estão abertos. Sabe por quê? Porque a gente tem aqui a obrigação de mostrar o problema, mas a gente também quer saber. Dona Maria Clara, muitíssimo obrigado pela participação da senhora, viu? Uma ótima tarde. Eu vou torcer aqui para que esse problema seja resolvido, porque é inadmissível a gente olhar para o povo e ver que a comunidade que paga imposto, plano, não tem assistência. E quando tem assistência, essa assistência aqui, aqui, mudou. E quando tem assistência, essa assistência não é digna. Tudo está embutido, tudo que a gente paga vai para algum lugar. Algum imposto vai para algum lugar. Saúde, educação, para tudo. Infelizmente, 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 eu já disse isso aqui outras vezes, triste de um país onde não existe prioridade de governo para o povo. Eu sou povo. Eu me sinto lesionado. Eu não sou beneficiário do Ipsaúde. Mas isso, este relato que esta mulher passou, a dona Maria Clara, lá do interior do Estado, é um, entre tantos outros, mais de 600 pessoas atingidas por esta suspensão de benefício. Volto a repetir que os nossos microfones daqui do Cidade Alerta Sergipe, daqui da televisão Atalaia, estão abertos para explicações. Além disso, nós esperamos que os problemas sejam resolvidos.